Eu acho que eu tô até vestido a caráter pra fazer esse tema de vídeo, né, falar sobre a seleção argentina. A única camisa que eu tenho de clube argentino, vou precisar passar na Shopee pra comprar uma da seleção argentina. Eu não tenho essa rivalidade, sei que muita gente tem, mas eu de verdade não tenho essa rivalidade em relação à seleção argentina e tudo mais. Confesso pra vocês que ali na reta final da Copa eu tava até torcendo. Os casos de racismo que muita gente vai falar, enfim, acho que não tem muito a ver com o meio do futebol. Infelizmente é um problema social. Mas a gente não tá aqui pra debater rivalidade Brasil-Argentina. A gente tá aqui pra falar sobre a provável, muito provável, quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente já vai ter acontecido a convocação de Bruno Zappelli e talvez até a convocação de Lucas Esquivel pra seleção pré-olímpica da Argentina, né? Uma seleção muito forte, velho. Muito forte. Se você ver alguns nomes ali que também estão sendo especulados pra serem convocados pelo treinador Javier Masquerano, aquele que jogou no Corinthians e tudo mais, você vai ver que é um nível talvez até maior que da seleção brasileira, velho. Pra você ter noção como um todo. E eu acho que essa convocação, ela gera uma dúvida no torcedor do Atlético. Uma dúvida que eu já pretendia gravar um vídeo numa pegada diferente, mas agora eu vou falar em relação ao mote da... Em relação ao mote da convocação, né? Que é, por que o Bruno Zappelli, que foi uma das grandes contratações da história do Atlético, disparada a maior contratação da temporada do Atlético, ele não vem tendo uma minutagem maior? Por que o Zappelli, ele não começa as partidas? Por que o Zappelli, ele não vem tendo uma minutagem de uma referência técnica que a gente imagina que ele pode vir a ser? Não acredito que ele seja ainda, mas que ele possa vir a ser essa referência técnica, porque é extremamente talentoso. E eu acho que a convocação pra seleção da Argentina, nesse aspecto, só prova que é um cara pra, assim, pra gente lapidar da melhor maneira possível e pensar num futuro do Bruno Zappelli com a camisa do Atlético, sim. Eu peguei aqui a lista de jogos do Zappelli desde que ele estreou contra o Cruzeiro, tá? Contra o Cruzeiro, o Zappelli jogou 17 minutos. Ele entrou ali no minuto 73, no empate de 3x3 contra o Cruzeiro. Aí, eu acho que ele entrou contra o Bahia também, né? Mas o site que eu tô vendo não apontou contra o Bahia. Ele não jogou os dois jogos contra o Bolívar pela Libertadores. Ele não jogou contra o Fluminense, contra Goiás e Cuiabá e Santos. Ele acabou jogando, começou o jogo contra o Santos e até foi bem, participou de gol como um todo. Então, assim, eu acho injusto a gente falar que o Zappelli não vem jogando, tá? Eu acho injusto essa cobrança em relação ao Wesley. Ah, mas por que não bota o Zappelli? Ele vem botando o Zappelli na Libertadores. Eu acho que, óbvio, tem o fator altitude em um momento e no outro tem o fator pressão ali e tudo mais. Poderia ter botado o Zappelli no segundo jogo? Acho que até poderia. E contra o Fluminense, obviamente, pelo fato da gente ter perdido o jogador. Mas eu acho que o Zappelli, ele vem jogando e eu acho que o Zappelli, desde que ele chegou, eu tento reforçar isso. É uma contratação de média e longo prazo. A convocação para a seleção argentina, a utilização dele no Belgrano, só mostra o seguinte. O futebol brasileiro, hoje, ele tá num nível diferente até se levar em consideração o futebol de seleções na América do Sul ou o futebol de seleções em geral, mas mais voltado ao sub-23. Hoje, cada vez mais, o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, ele tá num nível de pegada, ele tá num nível de competitividade, ele tá num nível de disputa, que é um nível de disputa muito alto. Então, assim, o próprio Zappelli, a informação que eu trago pra vocês, tá? O próprio Zappelli, ele sabe que ele ainda não se adaptou à velocidade do jogo, às disputas físicas do jogo. A gente tá falando hoje, como com o futebol brasileiro, que existe uma discrepância muito grande em relação às outras ligas. Inclusive, a Liga Argentina, que é uma liga que muita gente, durante muito tempo, entendeu que era mais próxima do futebol brasileiro. Só que a diferença, ela é cada vez maior. E dá pra entender isso em outros exemplos de jogadores que vieram pro futebol brasileiro provenientes da Argentina e tão demorando nessa adaptação. Me vem muito na cabeça o Fláculo Lopes, que era um destaque absoluto do Lanús e acabou tendo que aguardar um pouco mais e ainda não se adaptou a 100%. Então, assim, eu acho que o clube, ele não tem má vontade de botar o Zappelli. Eu acho que o Atlético, ele não tem motivo nenhum de não querer utilizar o Zappelli. Eu acho que internamente, inclusive, se entende que o Zappelli, a partir do momento que tiver bem fisicamente, ele vai virar naturalmente titular dessa equipe. Ele só precisa se encaixar fisicamente, questão de ritmo, questão de velocidade do jogo, de uma maneira um pouco mais consolidada, sabe? E eu acho que a partir do momento que ele se encaixar, ele não vai sair mais. Porque, repito, é muito talentoso. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, cupom 3. Se está na tela, é só apontar seu celular com o QR Code que vai te direcionar diretamente ao site da KTO. E é o que eu falo pra vocês. Quer se divertir? Quer dar um atrativozinho maior ao seu dia? Aposta, mas sempre com responsabilidade. Hoje tem Liga dos Campeões, tem Mundial de Basquete, tem Libertadores, tem Palmeiras e Deportivo Pereira, né? Acho que é uma boa apostar no Palmeiras. Tomara que o Palmeiras seja campeão dessa Libertadores. Não quero que o Inter seja campeão, não quero que o Fluminense seja campeão. Então, assim, minha torcida nessa Libertadores vai pra Everton, vai pra Veiga, vai pra Rony, vai pra jogadores que também ajudaram a escrever os capítulos recentes, vitoriosos, da camisa atleticana, né? E voltando a falar um pouco sobre o Zappelli, como eu imagino esse cara entrando no time, eu acho que o Zappelli ainda não entrou de maneira um pouco mais sólida, apesar de vir entrando nos jogos, por causa dos resultados. E eu não falo nem por causa das atuações, mas falo por causa dos resultados. Eu acho que o Atlético não vai arriscar botar num momento de pressão um jogador que ele sabe que tem que lapidar. A partir do momento que a gente conseguir virar as chavinhas em relação aos resultados, eu acho que esse momento, naturalmente, ele vai chegar, o Atlético vai ter mais tranquilidade pra botar o Zappelli a partir do momento que for um Atlético ganhando, a partir do momento que for um Atlético vencendo ali os jogos, sabe? Então, acho que esse é um ponto muito importante pra gente levar em consideração. O contexto que tá envolvido a utilização do Zappelli. E, tecnicamente, mano, assim, nos poucos jogos que a gente viu, fica muito claro o quanto ele é bom. Ele já participou de dois gols, tem uma capacidade de passe muito grande, flutua com muita liberdade, sem bola. Ele me surpreendeu na questão dos duelos, e não necessariamente na questão de noção de marcação. Mas eu senti ele mais firme nos duelos. Então, assim, a gente tem um camisa 10 pro presente? Acho que a gente tem. Mas a gente tem um camisa 10 muito pro futuro. O Zappelli, eu falei que dificilmente chegaria impactando o futebol brasileiro. Mas é isso, é continuar utilizando. Contra o Galo, é mais uma oportunidade de utilizar o Zappelli. Espero que a gente consiga vencer o Galo, sabe? E que o Zappelli entre no jogo e seja essa cereja do bolo. A impressão que eu tenho pra essa reta final de temporada é que o Atlético, ele espera, por exemplo, mais do Christian do que o Zappelli. Certo que eu acho que os dois fazem o futuro do Atlético. Fico imaginando, imagina o Christian e o Zappelli juntos. Mas eu acho que o Christian está mais estabilizado. O Christian volta e eu acho que já reassume naturalmente a posição de titular. O Zappelli, a impressão que dá é que vai ser uma cereja do bolo. Quanto mais a gente vê o Zappelli, quanto mais a gente conseguir ver que o Zappelli, ele conseguiu se estabilizar como um todo, esse cara ele vai acrescentar. Eu acho que na temporada que vem a gente vai ver o Zappelli sendo um pilar desse Atlético. Sendo um cara que é realmente titular, sendo um cara fundamental, sendo essa peça mais criativa, essa referência técnica, né? Eu vejo o Zappelli com muito potencial de ser essa referência técnica pro Atlético. E me empolgo com isso, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Me empolgo consideravelmente com isso. Eu me empolgo com o Skivel também que pode ser convocado. Mas assim, tentei explicar por que não joga. E repito, é uma dificuldade até que o próprio jogador vem tendo, tá? Só pra vocês entenderem como também funciona a relação comissão técnica ao jogador. Nem sempre é algo que parte só da comissão técnica, só do treinador. Às vezes parte do próprio jogador como um todo. E a partir do momento que ele se estabilizar, bicho, aí eu acho que ninguém segura. Mas acho que essas idas de pré-seleção podem fazer muito bem pro autoestima do atleta como um todo, sabe? Acho que podem fazer muito bem. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.